Muito bem gente, eu estou aqui com uma lenda do futebol do Salitre, de Juazeiro, o Seu Zezé. Seu Zezé, uma satisfação estar revendo o senhor aqui na beira de campo, uma pessoa que tem uma vasta experiência no futebol e uma importância muito grande aqui para o nosso futebol. Boa tarde, fale um pouco aí sobre este jogo de hoje que o senhor viu aí e fale também um pouco do seu futebol, como é que está o Seu Zezé? Boa tarde. Boa tarde, Carlito, boa tarde, amigo do esporte. É dizer que estou feliz porque estou no meio dos amigos, embora a nossa equipe este ano não fez uma boa campanha, mas a gente que tem conhecimento de como funciona o esporte, estamos de cabeça erguida porque temos grandes adversários e o Junco este ano não fez um trabalho como antes a gente vinha fazendo. Mas não é choro de perdedor, consciente do que estamos falando. E é isso aí, estamos tranquilos. O importante é que a gente estamos com saúde e revendo os amigos. Isso é muito importante. E quero lhe parabenizar, Carlito, por seu grande trabalho, essa grande cobertura que você sempre faz no nosso esporte, só tem que nos engrandecer. Então você está de parabéns e a gente lhe agradece muito. E com fé em Deus a gente vai se encontrar mais vezes acompanhando esse grande trabalho seu. Eu estava conversando com o menino ali, ele me falava que o campeonato do Salitre tem uma previsão de começar em janeiro e com mais ou menos umas 15 equipes. Será que todo mundo hoje é interessado em voltar a disputar? Aquelas que não disputaram o campeonato do Salitre, que é um dos maiores campeonatos aqui da nossa região. É verdade, Carlito. A gente fica feliz porque hoje, você passar no Salitre, naquelas comunidades, você não encontra quase ninguém. Agora, dia de jogo, né? Você pode passar em qualquer campo daquele, você vê a população presente. E a gente sabe que o forte da nossa região é o futebol. E a gente fica feliz em saber que o nosso presidente já está trabalhando. E com fé em Jesus, o Salitrão vem aí muito forte e você já está convidado para, na abertura, a gente estar junto lá e você apresentar seu potencial. Porque dentro dos nossos amigos da imprensa, você é um dos pioneiros, né? E sua voz fala mais alto. Seu Zezé, agradeço muito aí pelas palavras do senhor. É uma pessoa que eu sei que está vindo do seu coração, uma pessoa muito pura, muito correta, muito sincera. Eu agradeço muito e estamos aqui para contribuir para o esporte. O futebol em especial, estamos falando de futebol, que traz além do entretenimento, da alegria, da descontração, geração de emprego e renda para toda a população. Então, fico muito feliz por isso. E estamos juntos e vamos que vamos. É verdade, Carlito. Não é da agora que a gente está trabalhando. A gente sempre encontra, não é, nas nossas competições. E você é uma das pessoas que tem passe livre no nosso campeonato, está convidada e as nossas portas lá na nossa região estarão abertas para você. Qualquer momento que chegar, nós temos o maior prazer em recebê-la. Acerta, seu Zezé, valeu. Obrigadão, um abraço. Seu Zezé, do Horto, do Salitre, uma pessoa que verdadeiramente tem uma história bonita no futebol, no esporte, falando aqui ao microfone da nossa TV no Giro da Bola.